Será que a gente acerta os possíveis temas para o concurso da Caixa Econômica Federal? Vamos tentar, né? Tem vários temas aqui para propor que você possa também praticar, fazer redação e quem sabe a gente acerta o chute aí e acerta o tema da Banca Seus Grand Rio e desse concurso tão importante para o ano, que é o concurso da Caixa Econômica Federal. Bora comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, sou professora de português e redação aqui do Redação Online. Toda semana eu trago vídeos novos para vocês. A gente analisa as bancas, os editais, a sua redação também. Embaixo tem o nosso site para você entender os nossos pacotes de correção de redação, curso de língua portuguesa, curso de redação, pacote de correção de redação. Então é muito importante você dar o seu like, ativar a notificação, conhecer o nosso canal, conhecer o nosso trabalho, ver um pouquinho mais do que a gente tem de vídeos aqui também. Claro, e tudo isso para te ajudar no concurso da Caixa. Inclusive, se você ver aqui vídeos Enem, pode assistir porque vão se encaixar muito bem com esse edital. Eu espero que você tenha assistido também o vídeo do edital da Caixa. Está aqui em algum lugar aqui nesse canal, mas ele está aqui. Tenta deixar na tela. Ele está aqui para você poder se basear e entender o que o edital cobra de você. Não é simplesmente sair por aí aleatoriamente vendo temas, é entender também o que o edital cobra, traz para a gente. Combinado? Agora a gente vai falar sobre temas. Nos últimos concursos da Banca Sesguem Rio, com um tema bancário, teve o Banco do Brasil lá em 2023. No Banco do Brasil em 2023, a gente teve três temas. Desses três temas, um trouxe o eixo bancário, que foi como garantir o acesso à cidadania de milhões de pessoas desbancarizadas. Como garantir o acesso à cidadania de milhões de pessoas desbancarizadas? Por que a gente fala isso? Cidadania são os direitos básicos também, né? E desbancarizadas porque elas não têm identidade, então elas não têm como receber nenhum benefício. Lembra quando o tema do Enem trouxe a questão do registro civil? Olha só, registro civil é o mínimo para que você consiga alguns acessos à cidadania. O Banco do Brasil, a Sesguem Rio, trouxe para a gente assim. Como que eu garanto acesso à cidadania para um cara que não tem acesso ao banco? Ou seja, não tem como ter benefício. Tudo dele será sempre informal. Então, trouxe o eixo aí, pegou a cidadania e pegou o banco e juntou. Sesguem Rio gosta de temas sociais e ambientais também. Também trouxe o papel do cidadão no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil. O que o cidadão brasileiro de bem, o cidadão brasileiro qualquer está fazendo, tem responsabilidade na sustentabilidade do Brasil. e ainda Banco do Brasil, já que a gente está falando de carreira bancária. O desafio do resgate da cidadania e dos direitos da pessoa com deficiência. Então, trouxe um tema de banco, um tema de acesso à sustentabilidade e um tema de pessoa com deficiência. O que pode aparecer quando eu falo hoje de tema da Caixa? Tema para a redação da Caixa Econômica Federal. Pode aparecer o progresso bancário na sociedade. Essa evolução bancária hoje tem acompanhado a sociedade? Criptomoedas, ações, nunca se investiu tanto. Mas também não se tem educação financeira nas escolas. Então, o quanto o progresso bancário realmente possibilita o acesso às pessoas, tá? Todas as pessoas, inclusive aquelas que não têm acesso. Fica uma puguinha aqui para a gente trabalhar. Dois, a segurança no sistema bancário brasileiro. Segurança no sistema bancário. Golpes, golpes de aplicativo. Quando todo dia tem um golpe novo acontecendo. Então, essa segurança financeira no Brasil hoje existe, tá? O tema fugindo da carreira bancária, né? Que é a diversidade nas escolas e a preparação para a vida, para a carreira, para o dia a dia, para a sociedade, tá? É importante também. Tem um tema que eu gosto muito, que é a prática de turismo sustentável. Caiu recentemente na banca OCP, no concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Não quer dizer que caiu lá, não poderia cair aqui, tá? Pode. É um tema, sim, para se pensar. Turismo sustentável. Turismo gera renda, tem a ver com o banco. Turismo é para a sociedade, né? É acesso. Tem acesso, ao mesmo tempo, tem destruição, tem meio ambiente, tem papel do cidadão, tá? Por isso eu acho que é muito legal. O último que eu colocaria também é a ética social. Como construir uma ética social? Caminhos, desafios para a ética social brasileira, tá? São bons temas para você trabalhar aí com a Banca Cisgrã Rio. Vale relembrar que a gente tem um texto que é o quê? Dissertativo, argumentativo. Vai fazer a divisão de quatro parágrafos, vai selecionar, relacionar bem os argumentos que se encaixem com o tema. Isso está previsto lá no edital. É muito importante. Cuidar com a coesão, cuidar com a língua portuguesa, cuidar para não fugir do tema e cuidar para não fugir da estrutura. Isso está proposto no edital. Tudo que é proposto no edital, meus amigos, não percam. Não saiam daqui. Combinado? Eu espero vocês nas próximas aulas aqui do canal. Pratiquem todos os temas que a gente propôs aqui para vocês, porque é muito importante, tá? Eu tenho certeza que vai ser um grande ganho para vocês. Uma beijoca. A gente se encontra na nossa próxima aula aqui na Redação Online. Nossas redes sociais também estão todas aqui para vocês.